E porque a Francana segue treinando em busca da liderança, domingo agora tem jogo 10 da manhã a gente começa a transmitir às 15 para as 10 da manhã aqui na tela da TV que mostra você com o Max Rogério, também com o Washington Fubá e Lauro Gabriel esse importante jogo para quem sabe dessa vez a Francana se não conseguir isoladamente mas se manter no topo da tabela junto com o Taquaritinga, né Samuel? Exatamente, o Francana é um dos invictos da competição e o duelo contra a equipe do Batatais mas é um jogo difícil É muito difícil, vamos torcer para que tudo saia bem e que a Francana consiga mais uma vitória